Meus amigos, sou o médico Rubens Belfort, professor universitário e atualmente presidente da Academia Nacional de Medicina, que existe há 190 anos e tem muita experiência em epidemias. Nesse momento, sinto necessidade de falar com o povo do meu país sobre o coronavírus. Prestem atenção, entre outras coisas recomenda-se prevenção e cuidados. Vamos lá? Uma delas é lavar sempre as mãos, sempre que possível passar álcool gel. Lembrando que maçanetas, talheres, copos e toalhas também transmitem o vírus. O vírus pode se espalhar muito rápido e pode ficar incubado durante muito tempo e terminar matando jovens, pais e avós. E mais, crianças podem ter infecção sem demonstrar sinais e passar a doença para a família inteira. Portanto, as crianças também precisam ficar isoladas das outras crianças e principalmente dos avós. E cuidado, tá? Não adianta apenas isolamento depois que a doença pegou. Atenção, é fundamental evitar aglomerações, praias, piscinas, bares, festas, etc. Evite também viagens de avião, ônibus, trens e qualquer transporte público. Trate de ir a pé, andar de bicicleta, coisas assim. Saiba que o vírus se espalha com uma areia fina no vento forte, pra todos os lados. Portanto, fique em casa, afaste-se, tranque-se e se isole. E outra coisa, em todos os lugares, abra janelas. A ventilação do ambiente é extremamente importante. Procure o hospital apenas quando estiver com febre e falta de ar. O hospital, na hora errada, é perigoso, pois aumenta a aglomeração. E lá você pode pegar a doença, ou mesmo no caminho. E mais ainda, pode atrapalhar aqueles que realmente estão no hospital precisando de socorro. Esses são os conselhos mais importantes. Procure se cuidar e orientar a sua família. A busca por vacina, remédios imediatos, infalíveis, já está sendo pesquisada pelo mundo inteiro. Se Deus quiser, não vai demorar muito. Mas, enquanto não chegam, se protejam, meus amigos. Serão vários meses. E não dá pra escapar de mil bolas de futebol, vindo todas elas na sua direção. Você é que tem de sair de campo agora, pra mais tarde ganhar o jogo. Este é o meu conselho. Essa é a mensagem da Academia Nacional de Medicina pra todos vocês. A gente pode ganhar esse jogo. Vamos lá.